Oi, meus amores! Pra quem me conhece, meu nome é Yanka e esse é mais um vídeo do canal. Roda a vinheta! Gente, como vocês podem ver, eu não tô falando tão alto, porque as meninas estão dormindo, né? Agora são 15 para as 7, mais ou menos. E deixa eu falar pra vocês. Tô meia pá? Tô meia pá, mas é porque eu vou operar, gente. Eu vou operar hoje. Tô tão nervosa, gente. É sério, tá? Eu tô... Pelo menos, vocês podem ver que a câmera mesmo tá tremendo um pouco. Tô até apoiando o braço aqui pra ficar mais de boa. Mas assim, ó. Hoje eu vou colocar meu silicone. Só que eu não vou apenas colocar meu silicone. Eu vou fazer mamoplastia, gente. Então, é uma cirurgia um pouco mais demorada. Tô me cagando de medo, tá, gente? Tô me cagando de medo. Mas é uma coisa que eu quero, então aturou o surta, né? E eu não falei pra ninguém, nem que dica assim, nem nada, porque eu tava com muito medo de dar errado, gente. Porque tá uma maré de azar sobre mim que vocês não têm noção, tá? Mas eu vou resumir mais ou menos aqui pra vocês como é que foi os exames tudo que eu fiz, tá? Eu fiz um cardio, uma ultrassom da mama e exame de sangue. Tá um hemograma completo. Foi tranquilo, tá? Deu tudo certo. Tá tudo ok. Só meu coração que é trouxa, como eu falei lá na PP vizinho. Mas isso amor próprio resolve, né? Então, assim, gente. Tô ansiosa, tô nervosa. Faz dois dias que eu não durmo direito, tá? Essa noite mesmo, eu cheguei a sonhar. Eu cheguei a sonhar. Eu sonhei que eu cheguei lá e eu comi. Eu tomei champanhe e comi bolacha. E eu tenho que estar em jejum, né, gente? Então, vai ter sonho aleatório, mas enfim. Vou mostrar tudo pra vocês. E seja o que Deus quiser, eu amo muito vocês. Se eu tô podendo realizar esse sonho meu, é graças a vocês também. E é isso, gente. As meninas vão ficar com meu irmão. Meu irmão vai dar uma olhadinha nelas. A minha mãe vai me levar lá. Quando eu entrar pra operar, a minha mãe vai vir em casa. Porque daí é três a quatro horas de cirurgia. Daí ela vai dar banho nas meninas, arrumar pra tua escola, aquela coisa toda, né? E depois ela volta lá. É pra mim sair da cirurgia até uma hora, né? Se vai correr tudo bem. Deus vai botar a mão dele em cima da mão daqueles médicos, né? Pra mim sair até antes se precisar, tá? E é isso, gente. Tô com medo, tô com medo. Meu tá que não sai, não passa nem sinal do Wi-Fi. Tá? Não passa, não passa. Eu vou mostrando tudo pra vocês. Família, já tô dentro do carro com a mão. Tô ansiosa, tô ansiosa. Tô com dor de barriga. Caguei duas vezes ontem. Porra! Tudo isso? É sobre isso, gente. A melhor coisa dessas coisas é poder cagar, porque eu cago uma vez por mês. Então, gente, é o seguinte. Tô indo pra clínica agora. E daí eu vou mostrando tudo pra vocês. Como é que vai ser o quartinho lá, mas vocês vão lá adorar, tá? Sério, tipo, eu tô encantada lá. Aquilo lá nem parece uma clínica. Parece um hotel, tá? Um quarto de hotel. A mãe ainda não viu a mãe e o bebê a primeira vez hoje. Mas como eu fechei parceria com eles, né? Eu dei uma olhadinha. A mãe é top, tá? Claro que eu fui a escolhida pra ser acompanhante, né? Não poderia ser melhor, né? A mãe, né? Nenhum traço vai junto. Só eu. Mas é... Mãe, mãe é mãe, cara. Mesmo se eu tivesse casada, eu ia querer a minha mãe. Eu já falei pra ela isso, ó. Apesar que quando eu botei o meu, né? Lá em Floripa, eu fui sozinha, né? Fui com uma colega. Não era nem aquela amiga, era colega, né? Mas eu estava grávida. E aí... Né, mãe? Eu estava grávida e estava com a coluna torta, não estava? Não. Qualquer coisinha encarangava, gente, tá? Mas ela cuidou de mim depois. Foi ela que cuidou de mim. Ó, viu? Eu fiz meu papel. Mas é isso, gente. Eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Família, aqui estou eu de volta. E a mamis e a máquina do café. Já estou dada pra pegar um lá, mas eu tenho medo de ir naquilo lá. Ai, meu Deus. Ah, mãe, de novo eu não vou falar. Gente, olha só. É sobre isso, gente. Estou feliz, estou feliz pra caramba. Estou com medo, estou com medo pra caramba. Mas é sobre isso. É importante que, né? Tem dinheiro pra pagar, né? Pior é se a gente quisesse pôr e não tivesse dinheiro, né? Deus abençoou, Deus abençoou. Assim, ó, gente. Eu já passei por consulta com outro médico, tá? Só que quando eu consultei aqui com o doutor Laércio, ele me passou uma confiança bem, sabe? Diferente, assim. O atendimento dele é ótimo. Ele me tirou todas as dúvidas. Ele é bem sincero, tá, gente? Ele é realista, tá? Ele é bem realista. Ele fala, ó, vai ficar assim e assim. Assim, desse jeito que, né? Que vocês sonham e tal, não vai ficar. Ele é bem assim. Então, me chamou bastante atenção, né? Porque não é daquele que vai te prometer dois peitos batendo no queixo, sabendo que vai, né? Não vai bater. E é isso. Vou mostrar pra vocês depois do quarto. Eu vou fazer a minha internação ali tudo certinho. E daí eu vou mostrando pra vocês tudo. Tá, tchau. Gente, é tudo. Olha isso. Vem até chinelinho pra gente. Será da riqueza, gente? Será da riqueza? Olha só, vê. Família. Pera aí. Fala, mãe. Gente, olha aqui depois. Mãe, vamos lá. Olha, olha que coisa. Essa é cara da riqueza, gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ai, meu Deus. Gente, eles deram até espumante. Tem uma cartinha pra mim. Agora eu vou me arrumar, vou botar a roupinha ali que já estão me esperando. Ai, já estão me esperando. Eu vou mostrar pra vocês a carta. Bianca, enfim o momento de sua tão sonhada e planejada cirurgia chegou. Desfrute esse momento e relaxe. Você tem à sua disposição uma equipe altamente qualificada cuja missão é realizar de sonhos e o resgate da autoestima. Lembre-se sempre, você é tão incrível quanto se permite ser. Aceite sua individualidade e seu valor. Seja feliz. Já é cicatório melhor. Porque pra fazer essa cirurgia, né, gente? Não precisa de coragem, né? Precisa ter dinheiro. Coragem a gente só tem que ter pra pular da pula. Família, deu tudo certo. Já tô operada. Não me arrependo nem um pouco. Oi, meus amores. Gente, já passou 15 dias que eu fiz a minha cirurgia. Eu ia gravar todos os dias pra vocês. Só que no final não deu certo. Eu sou uma péssima youtuber, tá? Eu sei disso, eu confesso. Mas eu vou melhorar, prometo. Gente, deixa eu contar pra vocês. Minha recuperação foi muito tranquila, tá? Ontem eu fui no consultório pra tirar os pontos. Foi tranquilo também. Graças a Deus. Eu sou muito cagona, gente. Assim, ó. Eu tenho muito medo, tá? De tudo. Qualquer dorzinha, qualquer coisinha que eu vou fazer, eu tenho medo. Então, eu tava... Inclusive, o dia que eu fui me internar, né? Eu tava muito nervosa. Eu não tinha dormido a noite toda também. E só que daí eu tomei um comprimidinho. Me deram um comprimido. É um sedativo que eles falam, né? E, gente, eu tava conversando com a minha mãe, bem tranquila, deitadinha. Daqui a pouco eu dormi. Quando eu acordei, eu já tava siliconada. Só que eles falaram pra mim que eu fui andando pro centro cirúrgico. Que eu conversei com eles e eu não lembro de absolutamente nada. De tanto eu ficar forçando pra tentar lembrar, eu lembrei de uma parte que foi a hora que eles colocaram o soro em mim. E foi bem aqui. Então, doeu, sabe? Doeu um pouquinho. E eu me lembrei, assim, sabe? Só da dor ali, da picadinha também. Mais demais, nada, tá? E foi muito tranquilo, gente. A minha recuperação. No mesmo dia eu ganhei alta. Eu já vim pra casa. Eu tive muita dificuldade pra dormir, tá? Porque, tipo assim, a gente não pode virar de lado, né? A gente não pode levantar os braços. A gente não pode dormir de bruxo. Então, eu tive muita dificuldade mesmo pra dormir. Porque tem que dormir quase sentada, né? Ou se eu deitasse muito reta, com o travesseiro baixo, depois pra mim levantar era uma luta. E assim, gente, ó... Mas assim, ó... Tirando essa parte de dormir, foi tudo super tranquilo. Eu coloquei 350ml, perfil super alto, tá, gente? Eu queria mostrar mais pra vocês, mas não tem como. Mas assim, ó... Só com sutiã pra vocês terem uma base. Olhando assim, não parece que ele ficou tão grande. Parece que ele ficou pequenininho. Mas assim, quando eu tiro, né? Assim, pra mim, dá bastante diferença. Mas eu também não queria, tipo, iceberg, né? Eu não queria aquelas montanhas, né? Então, tipo, pra mim tá perfeito. Era bem o tamanho que eu queria. E também por eu ter o tórax fininho, né? Não tão largo. Se eu colocasse um maior que esse, ia cair aqui pra debaixo dos braços. Então, já não ia ficar legal. Então, 350ml foi o tamanho ideal pra mim. Hoje tem 15 dias que eu operei e tá tudo suave na nave. Daqui 20 dias... É, daqui 20 dias eles vão me liberar pra dirigir. Eu já fui liberada pra treinar perna e abdômen. Só que eu não posso forçar o braço, né? Não posso treinar braço e nem peito. Mas de resto, eu posso voltar a treinar. Mas mesmo assim, eu vou esperar um pouco porque eu sou muito cagona. E é sobre isso, tá, gente? É, foi bem tranquilo. Eu consegui comer sozinha. Eu consegui ir no banheiro sozinha. Igual eles falam, ah, é porque tem que ter alguém pra te limpar. Ah, porque tem que ter alguém pra te dar comida. Gente, eu não fiz aquela cirurgia de recuperação rápida. Eu fiz a cirurgia normal. Eu fiz uma mamoplastia com prótese. Mas foi a normal. E eu consegui comer. Eu consegui ir no banheiro. Consegui escovar o dente. Só não consegui arrumar meu cabelo, né? Aí eu tomava banho. Eu me lavava. Porque eu não podia molhar o corativo. Então, eu tinha que lavar da cintura pra baixo só. Então, assim, ó. Eu me secava normal. Só as minhas pernas. Que daí a Ana que tava secando pra mim. A Ana me ajudava no banho. Mas, tipo, foi muito tranquilo, tá, gente? Porque a minha mãe, uma vez, fez essa cirurgia. Igual eu. Mamoplastia com prótese. E ela não conseguia nem comer. Mas, assim, venhamos, né, falar que a cirurgia dela foi uma bosta, né? Tadinha da minha mãe. Ah, sério, gente. Tipo, não recomendo, tá? Quando eles falam o nome do cirurgião dela, eu já falo, foge. Agora, assim, ó. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado o doutor Laércio na minha vida, gente. Porque foi tudo muito perfeito, tá? O dia da cirurgia, a avaliação. Ele me explicou tudo. E ele é bem realista, tá? Ele falou pra mim. Ó, vai ficar assim, assim, assim. Aí eu fantasiava aqueles peitos lá na testa, né? Ele falou, não vai ficar. Eu já tenho filha, já tenho flacidez, entendeu? Não é aquele corpinho de menininha que, né, não tem filho, nada. Então, tudo isso, né, muda de corpo pra corpo. Não é porque vai ficar de tal jeito na pessoa que vai ficar igual em mim. E ele é bem direto, bem sincero sobre isso. Então, ele já me transmitiu mais confiança. No dia da cirurgia também, tudo perfeito. A recuperação. Gente, assim, ó. Numa escala de 0 a 10 de dor, eu vou falar pra vocês dois. Porque o que me doía mesmo era a minha coluna e a minha bunda. Eu já não tinha a bunda, né? Daí eu deitada amassando a bunda. Agora mesmo que, literalmente, eu não tenho nada. Né? Mas, enfim, né? Eu vou treinar, eu vou conseguir. Gente, é isso, assim, ó. Eu vou finalizar esse vídeo pra vocês. Só com o depoimento aqui, né? O meu depoimento de como é que foi. Muita gente tem medo. Antes de colocar o meu silicone, eu vi vários vídeos. Primeiro eu fui lá, paguei. Aí depois eu fui começar a ver vídeo. Porque se a gente ver vídeo antes de pagar, a gente já fica com medo e não faz. E eu vi muito relato, assim, de várias meninas que sentiram dor. Que, sabe? Meu Deus, falaram que era horrível. Eu tomei anestesia geral, tá, gente? Eu vi um vídeo de uma menina que falou que também tomou anestesia geral. E ficou com muita tosse, a garganta irritada. Porque a gente é entubada, né? Então, eu também tava com medo disso. Mas, cara, quando eu acordei, eu não consegui falar, assim, de primeira. Eu tive, tipo, a minha voz saia meio falhada. Eu acho que por conta da anestesia geral, né? Que eu fui entubada. Mas nada de ficar tossindo, essas coisas. Então, assim, ó, gente. É de corpo pra corpo. Não é porque o meu corpo reagiu de tal forma que o de vocês também vai reagir igual. Sabe? Então, pra quem tem o sonho de colocar... Não tô influenciando ninguém a botar silicone, tá? Mas pra quem tem o sonho de pôr... É... E fica pesquisando ali na internet, sabe? Vendo vários depoimentos frustrantes. Porque a maioria é frustrante, né? O que eu vou falar pra vocês é pra vocês não ver. Descartar tudo isso. Sabe? Porque... Se eu fosse atrás de tudo que eu vi, eu não teria colocado silicone. Tá, gente? E foi muito tranquilo. Tá? Eu acho que quem vai colocar só o silicone é mais tranquilo ainda. Porque o meu corte, ele ficou um T. E... Tipo assim, ó. O doutor, ele diminuiu o bico do meu peito. E ele fez assim, ó. Um assim e outro assim. Então, assim, é uma cirurgia mais demorada. São 3 horas e meia de cirurgia. Pra colocar só o silicone é 45 minutos. Então, eu acho que quem vai colocar só o silicone é bem mais tranquilo. Mas assim, ó. É... Não me arrependo, tá? É... Pra quem tá perguntando quantos eu paguei. Assim, ó. É... Não é um... Como é que... Eu não sei nem se eu posso falar o valor, né? Porque eu tive ali um descontinho, né? Mas tipo assim... Vou dar uma base pra vocês, tá? Quase 20 mil reais. Daí, como... Mas como eu falei pra vocês. Eu fiz a mamoplastia com prótese, tá? É... Aqui na minha região de Santa Catarina, aqui em Brusque, Itajaí, Balneário. Eu fui pesquisar. É toda essa faixa de valor. É pra São Paulo, Rio de Janeiro. Já falaram que é mais em conta, né? A mamoplastia. Mas aqui na minha região é essa faixa de preço. Aí no Doutor Laércio, eu acho que fica aí na faixa de 20, 21 mil mais ou menos. Eu não sei, gente. Não posso, tipo, afirmar pra vocês o valor. Porque vai de cada pessoa. Sabe? Porque às vezes, tipo, ah, o teu é só a mamoplastia. Então, é um valor mais abaixo. Ah, é mamoplastia com prótese, mas a tua prótese é menor. A tua prótese é outra marca. Porque tem tudo isso, tá, gente? O valor da prótese também muda. Então, não posso chegar pra vocês e falar, ah, eu paguei tanto. E vocês vão lá e falam, ah, eu quero pagar tanto porque a Anca pagou tanto. Não dá porque a prótese de vocês pode ser outra, entendeu? A cirurgia pode ser outra, né? A técnica. Então, tem tudo isso. Mas, assim, ó, é um investimento. Pra mim foi um investimento, né? Foi um investimento em mim mesma. Mas, era um sonho meu. Então, eu não me arrependo de ter gasto esse valor, tá? Eu pagaria tudo de novo. E pra quem tem dúvidas, né? E quer conhecer a clínica e tudo mais. E é daqui da região de Brusque, né? Itajaí, Balneário. Lá no meu Insta, eu vou deixar aqui o perfil pra vocês. O arroba pra vocês. Eu coloquei o nome da clínica. Vou deixar aqui na descrição também, tá? O nome da clínica pra vocês. Mas, assim, gente, é tudo perfeito, tá? Inclusive, tem um vídeo também, é, do Diário do Silicone, parte 1. Que eu mostrei pra vocês um pouco da clínica. Também a gente fez aquele desastre com a maquininha do café. Que a gente achou que tinha que pagar. Ah, pobre no lugar de rico é assim mesmo, gente. A gente não acredita que as coisas é de graça, entendeu? Eu, mais pra frente, eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Mostrando bem como ficou. Ainda não consigo mostrar, porque eu tirei meus pontos ontem, né? Então, tipo, ainda não tem aquela segurança de botar um decote, né? Bem, bem visível pra vocês. Mas eu prometo que eu vou gravar mais vídeos pra vocês e vou mostrar tudinho, tá? Tudinho não, né? Não vou mostrar... Ah, vocês entenderam, né, gente? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Deixa aqui pra mim sugestões de vídeos também, pra mim tá gravando pra vocês. E, gente, eu vou começar a focar mais aqui no YouTube, tá? Então, vai ter vídeo toda semana, tá? Vai ser trollagens, desafios, vlogs. Então, deixa aqui nos comentários pra mim, tá? Várias sugestões de vídeos que vocês querem ver. E é isso, tá? Muito obrigada a todos vocês. Tudo que tá acontecendo na minha vida é graças a vocês. E... Ai, eu tô muito feliz, gente. Mas, brigadão. Eu amo vocês. Tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Baby